Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Platão. Aqui eu comecei com uma frase dele para vocês. Platão associava a felicidade à virtude de todas as coisas. Tem suas funções, a do olho ver, do ouvido ouvir, a da alma ser virtuosa. Significado de virtude. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam um homem para um caminho do bem. Viu aí, galerinha? Platão foi o filósofo grego considerado um dos principais pensadores de sua época. Discípulo de Sócrates, procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, adotando o lema de Sócrates, o sábio é o virtuoso. Então, como vocês, como já foi falado isso para vocês, Platão, ele é um filósofo grego, né? Um dos principais pensadores da sua época. Ele era discípulo de Sócrates e ele procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade, né? Então, ele procurava sempre a razão e a verdade, adotando do lema de Sócrates, o sábio é o virtuoso, certo? Então, ele sempre foca na fé, na razão e na verdade. Tranquilo? Platão opôs-se à democracia anteniense e abandonou sua terra. Viajou para Megara, onde estudou geometria, foi ao Egito, onde decidiu-se a astronomia. Em Sirene, norte da África, dedicou-se à matemática. Em Crotona, sul da Itália, reuniu-se com discípulos de Pitágoras. Então, o que aconteceu com ele? Ele opôs a democracia anteniense e abandonou a sua terra. Ele viajou para Megara, onde estudou geometria, né? Foi no Egito, onde dedicou-se à astronomia. Em Sirene, no norte da África, ele dedicou-se à matemática. E na Crotona, no sul da Itália, ele reuniu com os discípulos de Pitágoras. Então, olha só para vocês verem, por tantos lugares que ele passou, em cada um deles, ele estudou, ele dedicou a alguma coisa. O primeiro, ele dedicou à geometria, depois à astronomia e depois à matemática. E, por último, ele juntou aos discípulos de Pitágoras. De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos, o inteligível e o sensível. As ideias nascem de um mundo inteligível, real e inutável, dominados pela razão e pelos conceitos, sendo, portanto, perfeitos. Já o mundo das sensações seria uma mera cópia do mundo inteligível, o que os tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão, as sensações podem nos confundir e induzir ao erro, sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. Então, veja só, galera, de acordo com Platão, a realidade e o conhecimento, eles são formulados em mundos distintos, né? O inteligível e o sensível. E que as ideias nascem do mundo inteligível, real e inutável, dominados pela razão e pelos conceitos, sendo, portanto, perfeitos. E já no mundo das sensações, seria a mera cópia do mundo inteligível, que os tornariam imperfeitas. Dessa maneira, para Platão, as sensações podem muito confundir e induzir ao erro, porque nós somos seres humanos, né? Sendo somente a razão a responsável pela formação do conhecimento. Então, quando você, que nós seres humanos, nós não somos perfeitos. Então, isso aí é o mundo das sensações, porque nós sempre nos confundimos e nós somos induzidos ao erro. E somente a razão, né, trabalha com o conhecimento. Beleza? Platão e o mito da caverna. Aqui, nós já vamos falar um pouquinho sobre a questão de Platão, né, e o mito da caverna. Platão escreveu, em forma de diálogo, no livro 7 da República da História, o mito da caverna, onde relata a vida de alguns homens que desde a infância se encontraram aprisionados em uma caverna, com uma pequena, aqui, gente, gente, ó, é cobertura, tá? Eu escrevi errado aqui, ó. Aqui é cobertura, beleza? Cobertura. Por onde penetra a luz. Aliás, é uma pequena abertura mesmo. Tranquilo? É a abertura mesmo. Que, no caso, era onde era transmitida a luz. Tranquilo? Então, não é cobertura, não. É a abertura. Eu que fiz confusão. Os homens passam o tempo olhando para uma parede de fundo. Lá fora, nas costas dos cativos, brilha um fogo aceso sobre uma colina e, entre ela e os presos, passam homens carregando pequenas estátuas. À sombra desses passantes, são projetadas no fundo da caverna. Então, Platão, ele escreveu, em forma de diálogo, no livro 7, da República, a história do mito da caverna. Onde ele relata a vida de alguns homens, né? Que, desde a infância, eles encontravam aprisionados na caverna. E, com uma pequena abertura, tá, galerinha, onde eu fiz a confusão, era onde entrava a claridade para eles. E eles também viam passar o tempo olhando para uma parede de fundo. E, lá fora, nas costas dos cativos, brilha um fogo aceso sobre uma colina. E, entre ela e os presos, passam os homens carregando pequenas estátuas. A sombra desses passantes, são projetadas no fundo da caverna. Então, conforme esses homens iam passando, carregando essas estátuas, refletia sombra, né? No fundo da caverna. É também, em A República, que Platão escreve uma de suas passagens mais famosas, o mito da caverna. Na passagem, Platão narra a trajetória de um prisioneiro em uma caverna que, insatisfeito com a condição, rompe as correntes e sai do local pela primeira vez na vida. Esse prisioneiro, agora livre, depois de contemplar o mundo no exterior da caverna, sente compaixão pelos demais prisioneiros e decide regressar para tentar libertá-los. Ao tentar se comunicar com um dos outros prisioneiros, ele é desacreditado, tido como louco e, finalmente, morto por seus colegas de aprisionamento. Então, olha só que triste. E é nessa República que Platão também escreve uma de suas passagens mais famosas no mito da caverna, que é onde ele narra a trajetória de um prisioneiro, que uma caverna que ele não estava satisfeito com a condição de prisioneiro, ele rompeu essas correntes. Por quê? Porque ele saiu, pela primeira vez na vida, ele saiu de dentro da caverna. E agora, ele livre, ele contempla a beleza do mundo no exterior, fora da caverna. E ele sente compaixão pelos demais prisioneiros. E então, ele decidiu voltar para tentar libertá-los. E, com essa tentativa de tentar libertá-los, ele comunicou com os outros prisioneiros. E ele ficou desacreditado, tido, na época, como um louco. E quando foi que ele foi morto pelos colegas do aprisionamento? Então, os colegas dele da prisão, lá da caverna, nunca acreditou nele. E consideravam ele como louco. Então, finalmente, o que aconteceu? Os seus colegas o mataram. Com essa metáfora, Platão buscou demonstrar o papel do conhecimento, que, para ele, seria o responsável para libertar os indivíduos da prisão, imposta pelos preconceitos e pela mera opinião. A saída da caverna representa a busca pelo conhecimento. E o filósofo é aquele que, mesmo após a liberdade das amarras e alcançar o conhecimento, não ficou satisfeito. Assim, ele se sente a necessidade de libertar os outros da prisão, da ignorância, mesmo que isso possa causar a sua morte, como aconteceu no caso do prisioneiro da alegoria de Sócrates, mestre de Platão. Então, olha só, com essa metáfora que Platão buscou demonstrar o papel do conhecimento. Então, através dessa atitude desse homem, ele queria mostrar o conhecimento. E ele seria o responsável por libertar os indivíduos da prisão, que foi impostas pelo preconceito e pela mera opinião. Então, a saída da caverna representa esse conhecimento. E o filósofo é aquele que, mesmo após ele ter se libertado das amarras, ele alcançou o conhecimento. E com isso, ele não ficou satisfeito. E foi aonde ele voltou para poder libertar os outros da prisão, da ignorância dessas pessoas. Mas, com essa trajetória dele, com essa luta dele, o que aconteceu? Ele foi morto pelos próprios prisioneiros. Beleza? Razão e sensação. De acordo com Platão, a realidade e o conhecimento são formulados em mundos distintos. O inteligível e o sensível. As ideias nascem do mundo inteligível, real e inutável, denominadas pela razão e pelos conceitos, sendo, portanto, perfeitos. Então, aqui é um resuminho do que eu já havia falado lá atrás para vocês. Lembra que eu falei lá do inteligível e do sensível? Que o Platão define o conhecimento em dois mundos. O inteligível e o sensível. O inteligível é dominado pela razão e pelos conceitos, sendo, portanto, perfeitos. Beleza? Já no mundo das sensações, que eu estou repetindo aqui, seria uma mera cópia do mundo, que se tornariam imperfeitos. Lembra que eu falei que nós todos, nós somos imperfeitos? Nós, seres humanos, nós somos imperfeitos? Dessa maneira, para Platão, as sensações podem nos confundir e nos induzir ao erro. Sendo somente a razão responsável pelo conhecimento. Tá, gente? Então, isso aqui é muito importante, por isso que eu repeti ela aqui. Platão diz sobre a razão. É que ela é o elemento que fundamenta o mundo. Ela é, logo, isto é, totalmente lógica. Para ele, é a razão que torna possível o conhecimento da realidade inteligível. Sem a razão, para Platão, nós seríamos incapazes de interpretar o mundo, construir o conhecimento, construir o conhecimento e utilizá-la em benefício pessoal e coletivo, gerando o desenvolvimento da humanidade. Então, para ele, ele diz que o que fundamenta o mundo é logos, isto é, totalmente a lógica. E que a razão, ela se torna possível conhecer a realidade inteligível. E que, sem a razão, nós seríamos incapazes de interpretar o mundo, né? E de construir o conhecimento e utilizar em benefício pessoal e coletivo, gerando o desenvolvimento da nossa humanidade. Outro fato que Platão diz sobre a razão é que, sem ela, nós estaríamos completamente perdidos, porque seríamos totalmente guiados pelos nossos sentidos. E eles podem nos enganar. Para Platão, a razão é aquilo que fundamenta o mundo, mas que só existe através da capacidade da mente humana. Para ele, como todo filósofo, a razão é o meio do conhecimento para a verdade. E eu acho muito certo o que ele fala sobre a razão, e que nós estaríamos, sem a razão, completamente perdidos, né? Porque nós seríamos o quê? Nós seríamos enganados pelos nossos sentimentos. E Platão, ele fala que a razão é o que fundamenta, né? O mundo, e que existe através da capacidade da mente humana. E, como todo filósofo, a razão, ela é o quê? É o meio do conhecimento para a verdade. Então, ela é o meio do caminho que nos leva à verdade. É a razão. Lembra uma vez que eu citei para vocês o exemplo do julgamento, que se você fosse um juiz, né? Em uma determinada situação, você ia levar pela emoção, pela sensação ou pela razão. Lembra disso? O conhecimento das ideias adquiridas através do uso da razão não é transitório, uma vez que as ideias são inutáveis. Então, se sabemos que é a beleza tal, conhecimento, jamais será ultrapassado ou deixará de ser verdadeiro. Então, que o conhecimento das ideias, ele é adquirido através do uso da razão. Tudo é construído pelo motivo razão. E ela não é transitório, uma vez que essas ideias são inutáveis. E se sabermos o que é a beleza, tal conhecimento jamais será ultrapassado ou deixará de ser verdadeiro. Então, se você sabe o que é, o que significa beleza, jamais vai mudar isso aí. Ele pode, né? Ele não vai deixar nem de ser ultrapassado, mas ele vai ser verdadeiro. Tranquilo? Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as questões da pochila, né? Dando sequência. E qualquer dúvida, estou à disposição. É só vocês me chamarem, tá? Pra eu poder estar tirando a dúvida de vocês. E até a próxima. E até a próxima.